É, todo o ao vivo de verdade do WhatsApp, do WhatsApp, caralho Eu sinto que eu poderia fumar muito mais Eu falei, tudo que eu não gosto em você, eu não cobro de você, eu corrijo em mim Você falar pra alguém que o preço de algo tá caro É o maior desrespeito que existe na face da terra, cara Tá caro pra você Porque o cara que tá fazendo alguma coisa, vou te dar um exemplo, você tem aqui o programa Seu flow, eu quero patrociná-lo Cara, você sabe o valor, seu valor, o valor da área, do aluguel, da equipe, do produto, do que você tem Você pensou pra caralho pra poder chegar num preço, num valor E quem sou eu pra chegar pra você e falar que tá caro, cara Tá caro pra você, cara Você tem outras opções A dele é a que, por isso a importância de você me entregar algo foda Porque aí, assim mano, é a mudança de mentalidade total, cara Agora nós vamos nivelar pelo teto, mano A gente foi criado e condicionado o país da pechincha, cara Tudo pedir desconto, cara Você tá pedindo desconto pra você mesmo, cara Porque olha o tamanho da cagada E ninguém nunca parou pra pensar, mano Aqui, você fala Pô, tá caro Porque o brasileiro é tudo, é tirar vantagem do malandro Tudo tem Cara, eu fui trabalhar uma vez no shopping, mano Fui trabalhar na loja do shopping E o meu trampo, eu fui lá pra poder pegar a manha de falar com a galera Eu quero ver se eu tenho a manha mesmo de trocar ideia com a galera De vender a parada Só que a minha parada não era trazer benefício pra você Era te fuder Eu tinha que te vender coisas que você não precisava, não queria E eu podia te dar desconto, mas aí eu ganho menos Vai pra puta que eu pariu, cara O barato me sufocava, mano Eu falei Caralho, mano Que coisa de filha da puta, cara Mano, eu falava Mano Sabe Nos Estados Unidos o cara tá fazendo a coisa que é o melhor pra você Eu ia pagar um negócio Não, mano, isso aí você tem 50% de desconto e tal E aqui o cupom que tem mais nos 10% E aquele negócio é menos 70% No final ele me dava dinheiro, os produtos aí, eu ia embora Sabe, assim Mas eu digo assim, cara Então vai pegando a ideia do preço das coisas Pra eu poder vender pra você assim, ó Mano, essa latinha, cara Eu pensei em tudo, mano Todos os meus custos de produção O meu valor O valor do meu tempo Que não tem como você medir Pra poder construir isso Pra fazer, pra entregar pra você O melhor E é o melhor aqui E você vem me pedir desconto, cara Sabe Se você não fortalece o cara Como alguém vai me fortalecer Porra, mano É muito óbvio Tá na cara, mano É dando que se recebe Então aí eu cheguei E a roda começa a girar por cima Como que ela roda por cima? Porque Por isso que eu preciso garantir Uma coisa de qualidade muito foda Porque aí a roda gira por cima Como? Quanto custa essa latinha aqui, Ninja? Essa latinha custa 50 reais, meu grande É o corre do Ninja É o que ele faz Ninja Pau Quando você bebe a latinha barato Você fala Caralho Que delícia, mano Que foda Valeu cada centavo Olha a corrente do bem Voltando pra parte da energia Quem paga Paga falando Valeu cada centavo Ele paga Ele tá 100% satisfeito De fortalecer o seu corre Quem recebe Se sente super valorizado Caralho O cara pagou Sabe Mano, agora eu ganhei mesmo E agora você pode fortalecer E super valorizar Quem você sempre sonhou em fortalecer Quantos de nós não tem alguém que você fala Pô, esse cara é muito foda Essa mina é fantástica Ela faz maior trampo Ela merecia mais Agora você tem a chance de fazer A roda começa a girar Onde todo mundo ganha Porque essa pessoa agora vai poder fazer outras coisas E comprar outras coisas Mas aí Então a roda vira esse ciclo virtuoso De nivelamento pelo teto Cara Por cima Porque eu não estou fazendo pra você Eu tô fazendo pra mim, mano É dando o que se recebe Então chega um momento Nas gringas Eu tava vendo uma vez Um pastor americano Que ele dá palestra motivacional pra equipes Sabe O negão é zica E ele faz o seguinte Uma vez ele chegou e falou Cara, eu fui no restaurante E a gente, mano Comeu Eu, minha mulher Sabe A família Todo mundo Chegou na hora de pagar Porque nos Estados Unidos Você paga 20% de caixinha Isso é praxe 20% Se você tá duro Você paga 10% Então é assim, mano Aí você tá lá Essa pessoa, mano Você viu Quando chegou na hora de pagar Assim, né Você deu 20% Pro garçom A mulher virou e falou assim Que que você tá dando 20% pro cara? Ele não fez nada Como ele não fez nada, cara? Ele acabou de proporcionar Um puta de um jantar maravilhoso Que eu tive com você O negócio tá lindo Espetacular Tem toda razão 25% pra ele Aí ela falou Você é louco? Eu não tô fazendo pra ele Eu tô fazendo pra mim Eu quero que me valorizem Dessa mesma maneira 30% pra você, cara Porque é dando Que se recebe Eu soltei essa energia Pro universo Agora que eu tô fortalecendo Corre desse cara Por isso que eu falo Que você tem que ter a coisa foda Porque antes